A Seguir Vamos todos de casilhas numa alegre burricada À cova da piedade À noite nunca é brebinas, há peixe frito e salada Com carrascão à vontade À noite nunca é brebinas, há peixe frito e salada Com carrascão à vontade Para essa gente ramboia dançar, polca já nota Até ao romper do dia A Seguir temos tipóia Para almoçar na pocalhota e jantar na tiriria A Seguir temos tipóia Para almoçar na pocalhota e jantar na tiriria Vamos ao vinho em texas, que aos arreiais cada terra Nunca falta gente faia Depois da quinta de penas, vamos do senhor da serra Para aos sírios da atalaia Depois da quinta de penas, vamos do senhor da serra Para aos sírios da atalaia O fado doiros Vinho tinto Será assim a mocidade? Como isso dizer para aí? Além da pena que sinto Até chego a ter saudades Daquilo que nunca vi Além da pena que sinto Até chego a ter saudades Daquilo que nunca vi